E aí? Não, aí não. Aí não? Não vai ter que ficar embaixo mesmo, chefe desse節目. Parabéns, e aí não vai ter como... Aparecer a nossa arte. e outra, mas ele sair porque não está mostrando seguidores. Não, não tem como não. Não, não é por pouco. Não, não é por pouco. Tira para colocar, tá? Agora, essa aqui não combinou nada com o soleado, sabia essa cor? Nada, depois tem que ver isso aí. Se me pegar, senhor, me dá um revoco nessa televisão. Eu não me enamorava. Ah, miséria. Vou lá, senhor. Vamos, vamos. Bora, 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 bora. Mais aquela marcação. Bora, bora. A gente está jogando muito desfecente nessa conta. Se você quer subir, vai fazer o episódio. Bora fazer o direito. O cara jogou. Não, pô, não faz isso. Pelo amor de Deus. Filho da puta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, pô, não faz isso. Não, pô. Pelo amor de Deus. Vamos. É certo que a bola vai sobrar para o cara. Se eu ver que eu faço a marcação certinha, fico na frente, corto a jogada. Ai, não aguento. Enfim, Fábio, quando eu vou melhorar essas coisas, vou continuar a mesma coisa. Não, não era para jogar. Não era nem para você ter que tocar, não era para você ter que voltar. Vamos lá. Não, não era para você ter que tocar. Não, não era para você ter que tocar. Não, não era para você ter que tocar. Ah, vai tomar muito. O cara parece que está amante. A culpa é minha? A culpa é sua, né? Ah. Pô, é essa, mano. Todo jogo é isso aí. Olha, parece que está com a mão no rabo. Vai lavar, mano. Está cheio de pauta. Onde você estava assim? Eu não estava tímido, não. Opa, aí. O cara estava com que delícia. Fiquei na boca. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, não. A lua aí, a lua entrou? Olha a lua. Olha a lua. Que coisa linda, esse aqui. Tá impedindo ele. Peraí, calma, calma, calma. Você coça do meu ouvido. Coça a bunda. Esse é um elástico, mano. Vai dar certo, vai dar certo. Fica na alegreza da curva. Fica na alegreza. Vamos clama. Um parque. Pegando a Thailer. Eu não tinha. Vai, vou tocar a ensaiada. Eu não entendo isso, velho. Fica, 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 fica. Eu tava feliz. Eu tava feliz. Olha a bola sobrada. Não! Eu falei de tudo pra não tomar isso. Que desgraçado, velho. Olha que toque desse estelão na Thailer. Filho de uma... Ah, na moral, se eu perder esse jogo, eu não jogo não hoje mais nessa conta, viu? Não jogo. Não jogo. Eu não jogo, não é, não. Joco uma manhã, né? E olhe lá. E olhe lá. Essa conta aqui, ela tá insuportável. Não. Isso vai me bater. A gente suportava essa conta. Ele tá ruim demais pra jogar. Sempre assim. Aí quando a gente for falar agora, a gente vai ver. A gente vai querer jogar nessa mesma hora que deram. A gente tá jogando com ele. Chegou atrasado, né, nego? Meu nego bonito. Oi? Esse nego falou pra mim. Tá acabando já quase que é um... Estressando nessa conta do inferno. Nessa conta do inferno, nada que o jogo roubado demais, mano. As bolas ficam sobrando pros caras, velho. De nada, né? Mas se, Manão, pelo amor de Deus, esquece que a gente vai tomar o drible desse Zé Ruela. Que jogo vagabundo, velho. Esse jogo é vagabundo demais, velho. Que jogo ladrão, mano. A bola vai sobrar pro cara, velho. Tá aí, feio demais, velho. Feio demais. Desestimula, mano. Realmente. Realmente. Isso desestimula. Realmente. Eu tô rindo pra não chorar. Isso desestimula. Eu tô rindo pra não chorar. A porra do jogador não vai. Vai, vai, vai. É, que desgraçado. Olha como é minha. Dá um rindo, velho. Tá vendo essa? Olha como é minha. Cara, perde bola. O que é minha. Olha como é minha. Caralho. Isso muda a jogabilidade, velho. O cara joga mais tenso com os caras ruins, velho. Olha, os caras não tomam. A bola ainda é falta. Aí quando a gente vai botular, velho. Olha. E quando joga solo não é assim, velho, velho. E a bola só sobra pro cara, mano. Vai pra área lá. Quem foi? Vai pra área lá que eu vou lançar uma bola lá na área. Viu? Vai. Eu não sei o que eu vou lançar. Eu que te lembro, velho, Zé, não? Porra, amor. Eu não acredito nisso, né? A gente só precisa de uma vitória. Vai ficar quieto com você? Cinco minutos. Cinco minutos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É Zé. É Zé. Boa, mas vai lá na boa, né, velho? Ó. Ó, olha lá. Aí o sorriso volta. Mas ele não ganha nesse jogo? Calma, fica quieto agora. Ó. Tchau, Silvi. Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. O que é que vai ter? Até que enfim, galera Ai, gente Aleluia Pelo menos agora a conta vai melhorando Tiremos o técnico E é ruim Finalizamos por aqui Com essa conta da parte De jogadores prata Que é na raça, viu? Porque vou falar a vocês Não lhe faço, não Agora eu tomo ele também Não vai conseguir Aí também Não está com a sua máquina Não, galera Obrigado técnico Johnson Fazer um trabalho Fez um trabalho Não Mas ele não conseguiu Fazer o que mais ele precisa De alguém O cara mais experiente O cara mais experiente Aqui, Hulk Estou tentando melhorar É aqui, ó É raro, tem que ser Hulk O cara mais experiente Não, tem que ser Hulk O cara mais experiente Mas vai no mesmo Trouxe Não vai Trouxe 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 Você quer Agora 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 Galera O time Tá completinho Ouro comum A partir do próximo jogo Esse cara é bom, viu? Esse aqui 42 gols Tem tipo uma casa Sem assistentes Deixa eu ver Jornal 27 gols 15 gols 27 gols Esse intelectual De 42 gols Ineficível Improdutivo Eu quero ver que você Que eu acho direto Será que ele é o trouxe Não? Eu quero ver que eu Amém Eu não levo Vai lá O negócio que mostra Eu acho que é bonito De mulher Eu acho que é Estória Não? É Para mim Ou comigo Ou combinado Diz que sou Amor Te vai Fazer uma Sobre Acho que é E aí vai Se imagina Uh Eu não sei Ela deve ser Está ali Ali, ó É aqui, ó Está aqui Ali, ó Ele estava ali Agora É aqui, ó Está aqui Estou escondendo a Conecta Olha, galera 40 Vem aqui, ó Cicolos Boteiruf Ainda continua Cicolos Boteiruf Precisou De 57 gols Para fazer 26 gols Certo? Sendo uma cartinha Para o homem Jogando em posição Abatada É Porque ele era Ele jogou Com uma atacante Jogou muito Se faz uma cartinha Para Não Será que tem Doutor Está ali, velho Um cara que merecia Porque ontem com O ritmo De Geraldo A gente Aparece Aí já foi atrás E eu Certeza? Sinto Porque aparece Aqui A gente A gente A gente A gente Não vai Não vai No lista Não 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 O Máximo 91 Isso aqui Ele cadia Velho Que pena É, galera. Olha! 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 Vira ouro? Vem aí! Tá vendo que ele entra? Ah, né? Não, ele vai continuar ainda... A valorização. Se ele dar seguro, a gente fazia. Varia a pena. Só pelo que ele fez. Aliás, a gente já pode fazer uma opção, né? Acho bem difícil a gente querer trocar. Não, a gente vai trocar a Zec. A Zec. A Zec. A Zec. A Zec. É uma boa ideia fazer. É só que a Zec. É melhor pegar logo um... Esse aqui. É porque é pouco a opção, ó. A Zec. A Zec. É um cartelinho de boas-vindas. Interceptação. É uma boa dúvida, mano. Olha quem tá aqui. A gente poderia botar o Teufo lá. E aí, ele vira o que? Ele viraria... Mas ainda assim é um prata. Não, não é. Agora isso é a dúvida. A Zec. Espera aí. Deixa eu ver a... Aqui ele pode entrar. O computador agora, gente, parece um jatinho. A Zec. A Zec. Está muito interessante isso. A Zec. A Zec. A Zec. A Zec. O Cu. coloca o Teuf nas boas-vindas, certo? Ele já iria para 72. 72. 72. 72, né? Olha lá. Boas-vindas. Aí, o Estado da Fundação FC só pode ser um cara que tem um ritmo mole também, ó. Eu tô achando que ele ganharia aqui também, ó. Não, é legal. Ah, é, não sei não. Então eu entraria aqui, entraria aqui, então ganharia. Mas aí, ali embaixo tem que ganhar. Sim, eu entregaria com o Teuf, ele é um cara que valeria aqui, tá? Ó, boa boa. Aí, agora essa cartinha vale a pena, tá vendo? Vamos embora, não faz a promoção desse sapinho, né? Aí, o que tem que ganhar, ele não, hó. Então, tem que ganhar o tempo, não. Aí, tá dando um exemplo. Não tem que ganhar, ó. Ó o Mútuo, eu uso. Uma pena, véi. A gente chegaria a 72, é. Aê, era uma coisa diferenciada, sabe? É, galera, é isso. É o episódio de hoje. É o episódio de hoje. Então, lembrando, a próxima transferência na boca da conflita vai ser o nosso queridíssimo... Vai, não, vai, 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 vai. Não, só uma premia. Olha a diferença. Esse mini 21 é melhor que ele.